A Nina é uma porca da raça Basset, de 4 meses. Ela foi criada como pet desde os 20 dias de vida pela família da Simone. A porquinha ficava no jardim da casa e era tratada com muito amor e carinho. Olha lá a licorna, olha lá a licorna, você não tinha que manja. Como um animal de estimação, ela ia sempre ao veterinário, tomava banho, era vacinada e tinha até roupas. A Nina é uma raça Basset e ela tinha a perninha muito curtinha, ela saiu com a perna bem menor do que os outros. E eu ganhei ela para ter uns cuidados especiais com ela, que eu amo animais, né? E a Nina veio ficar comigo. Eu estava cuidando dela em casa, mas eu cuidava da Nina como um cachorro, um gato, um animal mesmo de estimação. E a Nina foi uma alegria para a gente. O seu João é marido da Simone e diz que a porquinha não dava trabalho. É uma porquinha que não amola, quietinha aí, um animalzinho pequeno. Mas aí foi denunciado pelo vizinho e foi para se tirar, porque a prefeitura veio aqui e mandou tirar. Mas a presença do animal acabou incomodando um vizinho. Ele disse que sempre sentia um cheiro forte. A vigilância sanitária veio até a casa da Simone e determinou que a Nina fosse levada para uma área, na zona rural. Eu me senti uma pessoa muito impotente, porque eu via que estava sendo tudo feito com muito abuso de poder e eu não pude fazer nada. Eu tive que obedecer a determinação da vigilância sanitária, eu tive que retirar ela. Eu cheguei a levar ela para uma fazenda a 330 quilômetros daqui de Petrolina e ela não adaptou, né? Por causa dos outros animais. Tive que trazer de volta e deixar ela num lugar, numa fazenda de um amigo meu aqui mais próximo, onde eu vou todos os dias visitar. Em nota, a prefeitura disse que o lauto veterinário da vigilância sanitária não enquadrou o animal como raça doméstica e que por isso determinou a retirada da porca e que agora aguarda uma decisão judicial para tomar qualquer medida. Depois da decisão da vigilância sanitária, a Nina foi trazida para esta fazenda que fica a seis quilômetros da casa da Simone. Simone, você me disse que todos os dias vem aqui, né? Como é que tem sido a adaptação da Nina aqui nessa fazenda? Ela sente muita falta de casa, sabe? Às vezes eu chego e ela está emburrada, ela se recusa a levantar, ela se recusa a andar. Eu acho que ela se sente abandonada. Porque ela entende tudo, mas eu acho que como ela fica muito tempo sozinha aqui nessa fazenda, ela se sente abandonada e ela anda muito triste ultimamente. Então vamos ver se existe mesmo essa conexão entre a Simone e a Nina. Vamos lá? Vamos lá. Assim que a gente chegou aqui, a Nina não estava comendo, inclusive a proprietária da fazenda disse, foi só você chegar, colocar aqui a banana que você disse que é a comida preferida dela, que ela já está aqui comendo tudo. Tudo. Ela come tudo. Enquanto eu não venho tratar dela, ela não come. Ela não levanta, ela não anda, ela só movimenta quando eu fico por perto. Eu não sei se ela fica me esperando para isso, mas com outras pessoas ela não obedece, ela fica isolada. Mostramos o vídeo da Simone e da Nina juntas para algumas pessoas na rua. A pessoa quando tem um animal de estimação, que ela pega aquela afeição, eu acho que ninguém deve assim, se meter, né? Porque já está com ela tanto tempo, a estimação, daqui a pouco vai tirar, a pessoa pode até ter caído uma na depressão, porque tirar esse animalzinho dela, né? Que ela tanto ama, gosta muito. Independente do animal que é criado como estimação, desde que ele seja criado com amor e carinho, independente da raça, né? O que basta para o animal é o amor, o carinho, a dedicação, o cuidado, né? Essa veterinária disse que os porcos podem sim ser criados como animais de estimação, mas alerta para alguns cuidados que devem ser seguidos. Na alimentação dos porcos, muita gente acha que deve ser com lavagem, né? Restos de comidas. Mas não, gente, nossa alimentação faz muito mal à saúde dos porcos, por haver temperos, condimentos que fazem mal a ele. Então, a gente indica sempre que seja uma alimentação saudável, como verduras, legumes, mix de rações. Agora, na parte de higienização do ambiente do animal, deve ser feito no mínimo duas vezes ao dia, porque querendo ou não fica restos de comida, né? A água, querendo ou não, pode virar. Então, deve ser trocada no mínimo duas vezes ao dia a sua água. O ambiente deve estar bem limpinho, arejado, fresco. A Simone já entrou na justiça para tentar levar a Nina de volta para casa. E agora, aguarda a decisão judicial que deve sair a qualquer momento. O que fizeram com a Nina é uma covardia, sabia? Porque ela é um ser indefeso, né? Ela precisa de cuidados especiais. E ela não, acho que ela não agride ninguém, ela não atrapalha. Ela é um animal único, né? Que eu tinha na minha casa. E eu espero muito levar ela de volta e rápido, porque ela está sentindo falta, ela está triste. Eu tenho medo desse estado de depressão dela aumentar. Quer morder o dedinho de uma mãe? Eu acredito que você vai fazer isso com a mamãe. Ai, não.